Música 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 Um cartão desse deve, pelo menos, ter um acesso a três pessoas da mangueira. Jorge, descobriu que é isso. Boa noite. Eu queria agradecer ao Fred o convite. Na verdade, essa é a nossa relação de 30 anos, como ele falou. Se estendeu em alguns momentos, a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos. Nos últimos anos, eu tenho muito orgulho de ter a Unicran Rio com um dos meus clientes. Nós, o Fred montou uma estrutura própria dentro do marketing, que atende todo o que cria, produz, planeja, cria e produz toda a parte de comunicação do grupo, não só da faculdade, mas da pós, dos cursos à distância, do colégio. E a Mídia 1, que é a minha empresa, é a empresa responsável pelo planejamento de mídia. Então, isso me dá muito orgulho por fazer parte dessa equipe. Hoje, a gente estava vendo a equipe aqui, o Busfaz, e aí, mostrando cada uma das áreas, aquela ali é uma área invisível, onde está a Mídia 1, que a gente opera em Ipanema. Mas a gente pensa no dia a dia, tendo integrado aqui com o Léo e toda a equipe, sendo o braço de mídia da Unicran Rio. Então, literalmente, eu me sinto em casa aqui. Na verdade, a gente estava conversando há algumas semanas atrás e eu sobre mercado e tal, porque se eu tenho uma agenda meio corrida em função desses compromissos todos, o Fred também com uma agenda louca, então a gente fala mais do telefone porque, pessoalmente, a gente acaba lamentando sempre de não estar mais próximos, pessoalmente, mas ele está sempre em contato. E aí, eu cobrando um encontro, eu liguei para cobrar um encontro, que eu queria trocar figurinhas sobre o momento que o mercado está vivendo, mudanças, em alguns geríocos, e tal, foi o problema do mercado, até porque foi no início do ano, para agora, início de fevereiro, né, antes do carnaval. E aí, ele aproveitou a ideia e falou, vem cá, vamos fazer o seguinte, você vem aqui e a gente mata, aproveita no início do semestre, para um bate-papo com os alunos. E aí, me pegou porque eu adoro compartilhar, e isso eu até falei no palco que eu falei sobre o portal, quer dizer, não encarem isso como uma palestra, mas muito mais um compartilhamento de experiências, e eu vou tentar ser o mais rápido possível para abrir para perguntas e a gente poder estar trocando. E aí, na hora que eu montei, assim, o roteiro desse bate-papo, eu escolhi essa imagem do Hello, que é o que eu espero que a gente faça aqui, que tem um inseto aqui com a cabeça um pouco mais aberta, já que vocês ficam diante de um profissional de mídia, e para muitos, mídia dentro do negócio da propaganda, que talvez tenha uma referência. Só para a gente entender que, voltando à apresentação que o Fred fez, quer dizer, não dá para você apresentar alguém que faz especificamente isso, essa soma de coisas que você faz é que torna você uma pessoa mais interessante, então é isso que vocês começam a perceber também. E aí, só para dar uma diretriz ao que a gente vai estar vendo, quer dizer, eu não almeço de estergar convicções, não vou sair pregando nada aqui e achando que vocês vão sair, vou ter todo mundo repetindo o que eu falei, ou pelo contrário, na verdade, o que eu pretendo é estimular pensamento e perturbar preconceitos. Eu acho que aí, eu pego essa frase do Dói, que exatamente traga isso, porque preconceito é uma coisa que não dá, vai quebrar o preconceito, não é só para perturbar, se perturbar, já vou sair na vantagem. E a questão de estimular pensamento, a gente não pode esquecer que a gente está em uma universidade, e o que se espera de uma faculdade, de uma universidade, é exatamente mesmo, um lugar em que a gente venha para pensar. Então, não dá para você fazer aquela coisa rotineira que vai, que a gente cumpriu o horário, tanto do lado do professor, quanto do lado dos alunos. Estou falando tanto do lado quanto do outro, a gente tem que pensar o tempo todo. Se você faz alguma coisa que é tudo automático, que não gera um pensamento, que não tem um envolvimento, para porque tem alguma coisa errada. Então, se eu encaro a minha relação com os meus alunos na bunda dessa forma, a minha relação com os meus parceiros, meus clientes dessa forma, é o mínimo que eu posso esperar nesse bate-papo, nesse encontro que a gente vai ter contido, de uma hora. E aí, até quando a gente começou a pensar nesse bate-papo, quer dizer, o que seria interessante da gente estar compartilhando? Talvez entender o momento que o mercado está lidando. Talvez a gente, o negócio de comunicação, mercado de publicidade, e eu já estou há quase 35 anos nesse mercado, que eu comecei, eu tinha 4, 5 anos, eu era muito novo. Passei por várias crises, vários momentos de mudanças, vários momentos de transformação, mas talvez a gente não tenha, isso é importante para quem está fazendo comunicação, para quem está fazendo publicidade, ter a dimensão de, talvez a gente esteja num dos momentos de mudanças mais radicais. e mudanças não temerárias, não crise, não, é mudança mesmo. E mudança é sempre bom, mudança é sempre algo estimulante, e é por essa ótica que a gente tem que entender e tem que encarar. Talvez um dos problemas que a gente sinta hoje no negócio de propaganda, pensando em propaganda ainda de um modelo convencional, o cliente, a agência de publicidade, planejamento, criação, mídia, produção e o mercado, encarando dessa forma, e os veículos apontam, como os fornecedores, primordiais, principalmente para a área de mídia, talvez um dos principais problemas, seja que todo mundo dentro desse processo, não só o pessoal da agência, mas todos esses que eu descrevi, do mercado em si, o cliente, a agência, nas suas diversas áreas, os diversos fornecedores, incluindo os veículos, todo mundo acaba pensando no produto, que está sendo trabalhado ou que está sendo prefado ou o produto que vem a trabalhar. E talvez aí seja o problema e ao mesmo tempo a sinalização da solução para mudar esse momento nebuloso que esse mercado vive hoje. A gente não trabalha para produtos, a gente trabalha para marcas. Isso que pode parecer só uma troca de palavras ou uma coisa muito sutil, não é radical. E quando eu trabalho para a marca, mais do que para um produto, eu tenho que considerar que eu não trabalho... Se eu transendo um produto e vou para a marca, isso lhe dá uma certa liberdade na hora que eu, a agência e eu, profissional, vamos ter uma estrutura de mídia. Chegar para o meu cliente, para quem está ali, a figura que está ali, e na hora que eu sou criticado diante de um plano que eu estou apresentando ou ter uma... Na hora que eu faço uma proposta, essa proposta é criticada e tal, se eu tiver convicto da recomendação que eu estou fazendo, que é o melhor para a marca, eu tenho a ideia como enfrentar o meu cliente e dizer, não estou trabalhando para você, estou trabalhando para a marca. E é isso. Talvez, uma das maiores crises do mercado hoje é que quando eu esqueço que a gente trabalha para a marca, quando eu esqueço que eu começo a trabalhar para o produto e começo a dar muita importância a pessoa que está ali na frente, o cargo e o que ela representa, a relação comercial entre as empresas e tal, começa uma relação de subserviência que não é bom para ninguém. Nem para quem fica ali naquela atitude diante do seu cliente, nem para o próprio cliente que acaba vendo o que ele... Então, aí, tudo isso que eu estou descrevendo para vocês é algo muito sutil, enfim, já tem muito tempo de mercado e talvez quem já esteja no mercado, mesmo que não seja na área de publicidade, perceba que eu estou focando na nossa área que é marketing, publicidade e comunicação. Mas talvez isso seja uma das crises dos relacionamentos de um modo geral, independente da área que a pessoa atua e o trabalho. A maneira que a gente encontra de trazer isso e simplificar e rechatar é uma forma bacana, saudável e prazerosa do trabalho é entender que a gente trabalha para a marca. Não para o produto e muito menos para a pessoa que está do outro lado da mesa, do outro lado do balcão, do outro lado da linha ou do outro lado da tela que a gente está se relacionando. Esse é um ponto crucial. Até porque, quando eu falo em marca, eu estou falando de algo totalmente intangível, que na verdade é construído a partir de um conjunto de informações na mente das pessoas. Então, você cria uma imagem a respeito de alguém, nós, cada audiência, somos uma marca, uma instituição é uma marca, uma empresa é uma marca. são diversas informações que ao longo do tempo você vai recebendo e você vai construindo e vai tendo a força naquela marca. Só para a gente ter uma ideia, já começar a citar alguns exemplos, existem marcas, isso não tem nada a ver com o momento que a empresa vive, isso não tem nada a ver com o que ela é presente em termos de balanço ou de valor de mercado porque é algo totalmente intangível e esse valor é imensurável. Existem marcas, até para vocês avaliarem isso que eu estou colocando, que nem existem mais e tem uma legião de viúvos ou viúvas. Eu, por exemplo, sou viúvo da Vali. Não existe companhia aérea no Brasil, toda vez que eu vou fazer uma viagem de avião, eu sou obrigado a comprar da Vali, porque nenhuma companhia aérea tem o serviço, o atendimento e todas aquelas informações, tudo que me remete a lá. Isso nas são dos rios, isso na questão de... Não, porque eu não tenho. Parece que hoje eu nunca tive o prazer de voar aquela linha e a gente parece que a única companhia aérea que eu estou olhando quando eu viajo e aquelas mulheres que eu sei dizer que eu não vou ser que essa daí eu acho que pode ser substituir a Vali. Eu tenho que ver algum voo sem direitos para ver se eles conseguem me apaixonar de novo, porque para mim o resto está tudo no mesmo lixo. Então é isso, é um conjunto de informações que vão construídos na nossa cabeça. Existe uma pesquisa no Brasil, a pesquisa Tócaro Maio, essa pesquisa acontece no Brasil desde 92, 93. O campo dessa pesquisa ela enrola em agosto pesquisa, então estou falando de estatística, são duas mil e tantas pessoas entrevistadas no Brasil inteiro com os diversos âmbitos certos, faixas etárias, classificações econômicas, perfis, ou seja, representa o universo da população brasileira, o campo é feito em agosto e ela é divulgada em novembro. E fica aqui uma dica para vocês, eu posso na época informar o Fred, de alguma forma informar vocês, geralmente essa pesquisa inteira, ela vem encartada no jornal Folha de São Paulo na última semana de novembro, uma coisa assim, pesquisa Tócaro Maio. E essa pesquisa, a primeira pergunta que é feita, essas duas mil e tantas pessoas que são entrevistadas, é o seguinte, qual é a primeira marca que tem na sua cabeça? O livro é ali, na sua, é, é, Coca-Cola, inevitável, na sua, você é ali, é, McDonald's, você lá na ponta, Coca-Cola, McLaren, Microsoft, eu acompanho essa pesquisa, desde que ela de pessoa se fez. Se eu afirmar a vocês que ao longo de vinte e tantos anos, a marca que aparece e mais ocupou, possivelmente, todas as marcas que foram faladas aqui, inclusive, o livro é rico, porque tem a categoria da universidade, e aí você tem representantes do Rio, e tal, e possivelmente alguém na hora pode falar, marca o livro é rico, marca o livro é rico, a marca que mais aparecia ao longo dos anos, é o homo. Em algum momento, não sei se está dando facilidade aqui, mas o azul, o gráfico é o homo, o vermelho é a Coca-Cola, aqui pela mostra, viu, fica aquela inevitável que esteja aqui entre as quatro marcas mais citadas, depois é Nestlé e Nike. E, uma coisa interessante, aí eu começo a analisar, e venho a acompanhar, acompanho, eu fico ansioso até para o resultado, porque nos primeiros quatro, cinco anos, quando começou o ombro, isso começou a chamar a minha atenção. E o interessante dessa história é porque, através dessa pesquisa, ela pode, ela dá credibilidade a uma série de afirmações que eu vou estar fazendo aqui para vocês, vocês podem ter certeza que é fato. Primeiro, anunciar, trabalhar com propaganda, fazer publicidade, dar resultado. Isso é fato, se alguém tem dúvidas sobre isso, se numa conversa, na família, fazer comunicação, fazer publicidade, fazer alguma coisa mais séria, não, dar resultado e funciona quase que matematicamente. O primeiro ponto. O segundo ponto, tem que investir. Omo é uma marca da Unilever, Unilever, depois que a indústria de cigarro deixou de anunciar, ficou sempre ali com casas de barril, varejo e tal, entre os maiores anunciantes, mas ao longo dos anos e atualmente é o maior anunciante do Brasil, é a Unilever, que na Unilever tem centenas de marcas e é a marca que eles mais anunciam. E a Unilever, no caso de Omo, primeiro, que propaganda dá resultado. Segundo, de forma horizontal. Ela vai, o ano inteiro, não tem sazonalidade, o ano inteiro ela está anunciando. E outra coisa, sem grandes arrombos de criatividade. Da sacada criativa, a gracinha criativa. Talvez, lá atrás, nos anos 50, quando o Omo chegou no Brasil, e no final dos anos 50, foi em torno de 1954, 55, e durante a segunda metade dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, até, mais ou menos aqui, 90 e tal, quando ela começou a ocupar comprovadamente o top of mind, ou seja, ser citada espontaneamente, quando a própria empresa tomou consciência de quanto ela ocupava a mente dos seus interruptores, que é isso, começaram a ser um pouco mais amizados. Mas, ao longo da história, talvez o Omo tenha sido uma das marcas, um dos produtos mais chatos de se trabalhar. Cheio de regras, cheio de pólises, é azul, tudo é azul, com o título comercial de 30 segundos, você tem que fazer o teste da janela, lava mais branco, o teste da janela, e aquela coisa repetitiva, e tal, dos 30 segundos, na hora que era passado o brief, talvez, para a criação, trabalhar com alguma coisa usada e tal, e diferenciar a companhia interior, tivesse 10 segundos, 8 segundos, o resto era e tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter produto, tem que ter embalagem, tem que não sei o que, e no final da mostra, a universidade. Imagina a cabeça do diretor de marketing e da equipe que trabalhou como nos anos 50, 60 e 70, deu uma campanha que diz isso já faz bem, ou deu uma betoneira, aquela imagem verde, lavando roupa em praça pública, e isso é mídia. O Fred quando me apresentou, até para vocês entenderem, que ele trabalha com as mídias convencionais e tal, mas mídia que é uma divisão que eu gosto de usar, é a maneira de chegar a um determinado público-alvo, interlocutor a uma determinada pessoa. Muito simples essa definição, não, é extremamente complexa, porque na hora que eu falo maneira, maneira é a camiseta dele que tem alguma coisa escrita ali, eu estou curioso para ler, maneira é um comercial de 30 segundos na novela das nove, maneira é um backlight, maneira é um aviso na sala onde você está sentado, maneira é uma mensagem que chega no celular de alguém que ela está deixando ali, eu já estou curioso para saber se ela está falando mal de mim, maneira, ou está impressionado que está convidando alguém para vir para cá para compartilhar a nossa conversa, ou seja, maneira é extremamente abrangente. Então, na verdade, aquilo ali, uma betoneira passando pela rua lavando roupa é uma mídia, é a maneira de estabelecer um ponto de contato com o interlocutor público igual, ou um outdoor sujo, aquela bola ali, ou adesivar a barca Rio de Niterói, ou customizar o trem da Supervia que foi uma outra ação que eles fizeram, que o trem foi todo customizado, foi todo adesivado de verde, os vagões gramados com aquela grama sintética e o banco do trem foi substituído por banco branco. E aí, todas as paredes do trem foi durante um mês adesivado, porque o vagão todo foi adesivado na época que eles lançaram o aloe vera. E ao invés de ser azul, que é a cor tradicional deles, era tudo verde. Então eu digo que o diretor de marketing e a equipe de criação, se ainda tivesse em vivo, o cliente que você tiver em vivo não está entendendo. Mas se já estiver em morte, você não está rodando na sepultura e o que está acontecendo com a sua marca. Mas esse é o tipo da ousadia que é possível no momento que você tem 10% de situação espontânea. Por outro lado, então aqui a gente já comprovou que propaganda funciona, ter regras, ter continuidade, ter equilíbrio, ter construção daquilo que a gente está fazendo é algo que efetivamente ajuda a construir uma marca. E se marca é um conjunto de informações na mente do interlocutor, eu estou agindo com a área. Em algum momento, eu e Fred, tratando do produto no Gran Rio, a gente analisando as propagandas há uns anos atrás, a gente falou assim, teve um momento que as propagandas de micro-universidade estavam tão emboladas que se tirasse a logomarca, todas elas estavam iguais, porque ninguém conseguia tomar cor própria, não tinha regras, não tinha aquilo que torne eventualmente chave. Que é a cor, falar nisso, por tanto tempo, mostrar isso, por tanto tempo, mostrar isso. e aí você não identifica, porque, ou por outro lado também, um profissional de criação não, mas ele vai trabalhar com a campanha, tem uma sacada nova, tem uma coisa nova, trazer uma cor nova, não sei o que e tal, não, não, porque ninguém para para ver o comercial da Unicron, não, quem vai começar o comercial da Unicron, você, sabe, é uma forma, não para na frente da televisão ou de qualquer outro delíquo para ver a inserção comercial do homem. Ai, que ótimo, é uma campanha nova do homem, vamos ver o que você tem que dizer. A gente está vivendo e a gente é impactado com aquela informação. Então, eu tenho que pegar e ir marcando, marcando, marcando. Ou seja, investir, publicidade dá resultado, investir de forma horizontal, horizontal funciona, ter regras para criar, funciona. E aí, a cada novembro eu vou acompanhando esses resultados e vou torcendo para o homem continuar na frente ou ali na conjunta com o Coca-Cola que é o outro grande anunciante que é, ele investe de forma horizontal e por incrível que pareça para vocês, a média de idade tirando nós os três, na faixa na faixa dos vinte e pouquinho, vinte e pouco, pouco menos e pouco mais. Na vida de vocês, desde que vocês nasceram, vocês não foram impactados, principalmente para quem respondeu Coca-Cola, por quatro ou cinco posicionamentos diferentes de Coca-Cola. até Coca-Cola que parece que é, toda hora foi uma campanha nova de uma coisa de uma produção. Não, muda o tom, mas o posicionamento de campanha, Coca-Cola é isso aí, Coca-Cola é o que há, Coca-Cola é tudo. É só você lembrar que cada vez que a gente lembra de um posicionamento desse, tem cura de quatro a cinco anos e eles repetem isso durante quatro a cinco anos. Aí muda, a Coca-Cola é vermelha. eu sou boteleano, adoro novelas. O horário da palestra hoje e eu tenho um outro compromisso depois, vou correr, eu não quero perder a estreia da novela nova. E na novela passada teve uma quebra de paradigma incrível que foi o merchandising da Coca-Cola pela primeira vez que é e aí vai um outro comentário cheio de parênteses por isso que na palestra bate-papo e palestra tem uma coisa horizontal. Teve uma coisa, não, a gente estava conversando, é o seguinte, eu também amo para a gente porque é bom a gente deixar bem claro. Quem escolheu fazer publicidade porque é uma profissão, é uma área de moderninhos, de gente quando há, de não sei o que, entrar lá, isto é mentira, é uma área careta, retó, careta, convencional, quase retrógrada. É fato, uma área muito careta, muito chata, muito caretinha, os moderninhos, principalmente na época que nós começamos, era botar uma gravata engraçada, uma roupa descarturada e tal. Eu prefiro o terno bem importado dos advogados, sempre prefiro. Acaba sendo mais interessante do que aquela coisa da modinha descartável, do publicitário entre várias áreas. Talvez eu tenha, como eu fui bem sempre fora da curva, talvez eu tenha construído uma carreira muito própria e não estar naquela, naquele estereótipo, que por favor eu espero encontrar vocês no mercado, atuando no mercado e que vocês não tenham constasiado o estereótipo que algum dia passou pela cabeça de vocês no mercado de quando em quando vai mudando tudo. Então, entendendo que publicidade é uma disciplina séria, tem que ser, a gente está lidando com o dinheiro do cliente, das empresas e a gente está ajudando a construir marcas. Então, tem que ser sério assim. Mas, por outro lado, tem atitudes, caretas, conservadoras e retrógrimas. Na novela anterior, me chamou a atenção a primeira ação da Coca-Cola com a Xana, que era uma figura totalmente para o programa. que tinha tomado um porre porque a coxuta ia casar com o Paulo Antônio. E aí, tomou um porre e aí a Xana chega com uma Coca-Cola para ele para ele poder ver se melhora na ressaca. Ninguém, todo mundo usa Coca-Cola para sair na ressaca, mas ninguém assume isso. E aí ela toma e aí ficam brincando com a coisa do nome, não sei o que e tal, e aquela figura de Xana que sai do convencional vai e solta um arroto. Já me chamou a atenção. E, no penúltimo capítulo, o vilão lá, que não precisa ajustar, o comendador, na hora que está sequestrando a irmã, vai e pega e desce uma Coca-Cola. Foi a primeira vez que um vilão deve fazer um merchandising ou um jogador e uma cena que não é. E a lata, que o outro não conseguiu cacar, foi crucial para o Amaril, o Amaril, não sei o que, não matar o comendador. Outra cena semelhante a essa foi na novela da Carminha, que o Kia, que era o carro dela, ela sofre, ela sai do barco numa das cenas finais da novela, ela sai do barco, pega o carro com uma desinvestada, sai dirigindo e dá uma forrada com o carro. Nunca tinha acontecido isso. O tempo todo ela está fazendo merchandising com o carro, mas se fosse para bater, se no roteiro tivesse bater, ela ia pegar um outro carro, fora de linha. Ela pegou o carro dela e bateu. Na hora que bateu, não aparece uma amassada, mas o Airbag abriu, a porta abriu e ela sai do dinheiro. então isso é um avanço para o Brasil, porque lá fora os Estados Unidos, de 9 ou 8, já é feito em marcas, pagam fortunas para poder dar a mão do vilão, para poder então isso já é uma introdução. Mas de qualquer forma, voltando para cá, a gente lida com marcas, a gente trabalha de forma séria, de forma responsável, porque a gente está lidando com o investimento e ajudando a construir marcas na mente dos consumidores, dos interlocutores, das pessoas de modo geral. E eu acompanho isso muito de perto até para poder esse resultado e o ombro dando na frente causa uma surpresa você ter o ombro como uma marca ocupando o órgão mais. Por outro lado, monitora, dá para a gente um retrato do momento que a gente está vivendo. Olha qual foi o resultado de 2014, a pesquisa que foi publicada no final do ano passado. Está todo mundo embolado. Coca-Cola e ombro com 6%, Nike e Nestlé com 4%, tem mais 20% aqui, ainda tem 80% ocupado com marcas que foi citada uma vez com 0,001, 2 mil e tantas pessoas entrevistadas, de repente uma pessoa citou o poligranilho. e ainda lá, 0,001, do universo dos 2 mil e tantas. Ou seja, a gente vive um momento em que as marcas estão todas emboladas na nossa cabeça. Nenhuma marca, por mais investimento que ela faça, por mais horizontalidade que ela tenha, a gente está falando de Coca-Cola e Coca-Cola, por mais que ela tenha regras, ela consegue se sobressair como em algum momento do passado possível. isso retrata exatamente o momento da sociedade, o momento em que a gente vive. Se por um lado isso causa um terror dos profissionais de marketing e comunicação, acaba sendo um momento extremamente terrível e interessante porque abre a possibilidade de qualquer outra marca que não é essa passar o equipamento do consumidor. Então, é no momento de crise, é no momento que é isso, para qualquer situação, um momento de certa apreensão coletiva, é que a gente tem que viver com uma oportunidade de ganhar espaço, fazer bem feito e não se perder naquilo que a gente se propõe a fazer. E aí, talvez, essa confusão e essa coisa que a gente, que eu estou trazendo aqui para vocês, da confusão das marcas, e aí, para não ficar uma coisa só unilateral, é o momento que vocês olharam para o vídeo de vocês e as dúvidas que vocês têm, o que que passa pela cabeça de vocês, as inseguranças e, já que é um bate-papo numa palestra, vamos deixar claro que tudo isso que vocês estão sentindo, tudo isso que vocês percebem, não é só de vocês, é geral. E é bom quando a gente percebe que é geral. E, talvez, isso reflita o momento que a gente está vivendo mesmo, é o momento mais conturbado, é o momento que as coisas acontecem todo o momento do tempo agora, é o momento em que as coisas não tem muita clareza, é o momento que não dá para responder as coisas que você respondia como antes. Qual é a hora audiência em prisão? Qual é o preço da novela das nove? Eu, como profissional de mídia, leio sabatilado. Qual custo conversar da novela das nove? É tanto? Quanto é a hora da audiência? É tanto? Como toca, Cláudia? Tanto? Não sei. É para não sei e correr rapidamente para buscar informação. Então, é um momento de muita informação, muita informação, e a gente tem que começar a focar para transformar essa informação geral em conhecimento. Aí sim, a gente se apropriou em alguma coisa. Mas, vindo para esse slide, a gente começa a perceber que marcas começam a comprar produtos, marcas começam a comprar marcas, começam a comprar marcas, começam a comprar marcas, e você vai fechando, vai fechando, vai fechando. E a gente isso acontece também com a publicidade. Hoje, existem pouquíssimas agências brasileiras, as agências são todas multinacionais, são globais, que pertencem a marcas globais. Então, agências que estão concorrendo, possivelmente, quando ele vê o meu currículo, duas ou três daquelas, hoje, façam parte do mesmo grupo de comunicação, que concorre no dia a dia. Então, é tudo uma comprando outra, uma comprando outra, essa confusão toda, e aí, a gente encarando do lado do cliente, do lado das empresas, do lado de quem faz esse mercado acontecer, e esse slide aqui, sem dúvida que a P&G, a Unilever, a Kraft, a Coca-Cola, a Pepsi, a... todas essas que eu coloquei aqui, são extremamente poderosas. não tem a menor dúvida. São importantes. A gente não tem a menor dúvida, mas precisam vender diariamente cada um de seus produtos para continuarem grandes. Então, isso deixa muito claro para a gente que um consumidor, um bom e velho consumidor, ou interlocutor, como já há algum tempo eu me acostumei a chamar e prefiro chamar o meu consumidor. Não é porque eu estou usando o online ou o digital para chamar a equipe do meu computador, não. Porque se eu tenho um produto no ponto de venda, ele vai lá e compra, passou o período de consumo, ele volta a comprar, ele está sinalizando que ele gostou. Se ele não voltou naquele período, ele sinalizou que não gostou ou teve algum problema, ou de preço, ou de distribuição, que não atendeu a demanda e a necessidade dele. Então, o tempo todo, ele está sinalizando e está se comunicando comigo. E na semana passada, saiu até no editorial da Meio Mensagem falando que a Nestlé, a Nestlé não, a Unilega, tomou uma decisão global de parar a sua área de marketing, não utilizar mais a expressão nem consumidor, consumidor, nem interlocutor, como eu, como o Fred, muitas pessoas já usavam essa expressão e a Unilega usava interlocutor, mas passaram a chamar o seu público-alvo, o seu consumidor, o seu interlocutor de pessoas. Claro, essas pessoas, não. São essas sutilezas que marcam exatamente as mudanças e sinalizam o momento que a gente está vivendo. Hoje, tendo a Unilega global, eles começam a chamar de pessoas, porque quando eu estou falando de consumidor, público-alvo, não sei o que, a gente tem que abrir uma planilha com números e ver o resultado vendo, não sei o que, tarará. Nós, como uma pessoa, eu sei que ela tem gosto, eu sei que ela tem humor, eu sei que ela tem um dia de ficar de ovo virado, eu sei que ela tem um dia que está mais inspirada, eu sei que ela tem um dia que ela está para todos os amigos, então, é isso que a gente tem que considerar. São pessoas que as empresas são grandes, sim, são poderosas, sim, mas elas dependem cada vez mais das pessoas. E quem são as pessoas? Somos nós. Então, a gente tem um poder incalculável, porque se não é a gente no ponto de venda de comprar aquele celular que eu não posso ficar sem ele, eu não posso ficar sem ele. Aquela bolsa é a minha cara, eu tenho tecla bolsa, aquele telho, se eu não tiver, aquele telho, eu vou, não sei o que e tal. é disso que as empresas vivem, porque elas conseguem fazer com a gente e o sentimento que elas geram na gente. E é nisso que nós, profissionais de marketing e comunicação, temos que nos preparar para lidar com pessoas. Quando a gente percebe isso, a gente percebe isso, parte dos nossos conflitos, das nossas angústias, angústias e imagina, como o Fred mesmo colocou, quando eu comecei a trabalhar, existiam algumas emissoras de televisão abertas, alguns títulos de revista, alguns títulos de jornal, outdoor. Imagina hoje ser profissional de mídia com a quantidade de canais abertos e fechados, canais na internet, canais abertos, outdoor, mídia exterior de todas as maneiras, o online, tudo que existe no online, todas as maneiras de se chegar a um determinado público-alvo, a um determinado interlocutor, a uma determinada pessoa. Então, isso não. Que angústia! Relaxa, respira fundo. O que eu preciso entender das pessoas? E aí, quando a gente fala em consultor, é óbvio que o meu trabalho é baseado em pesquisa e durante muito tempo as pesquisas foram baseadas no perfil psicográfico, sexo, considerando o sexo só homem que mulher, sem considerar as variáveis de comportamento ou de escolha, faixa etária, baseada na carteira de identidade, da certidão de nascimento, de classe socioeconômica. E aí, seguindo o critério ABAB e Pênes, o Moço se juntou há 20 anos atrás e criou o critério Brasil. E aí, conta quantos ficadores, matriões lavadas, sem que, quantos banheiros, sem caralala. Eu, nesse critério, eu sou quase classe zero. Por quê? Um dos pontos que, o que me salva nesse critério é a formação acadêmica, porque ainda tem um peso muito alto. Formação acadêmica não é o que faz ser professor, mas a minha formação de ter curso superior, de ter pós-graduação, então isso tem um peso nessa avaliação do lado. Porque dos outros eu sou quase zero. Por quê? Carro tem um peso grande. eu não diviso. Como assim? Não, o dia de novo tem um carro. E aí, minovar. Número de banheiros em casa. Eu comprei um apartamento e quebrei o apartamento inteiro. Então, diminuir a maioria do número de banheiros. Não tem um monte de eletrodomésticos. Já perdi um monte de coisa. E aí, você vai perdendo. Então, isso é meio esquisito. Faixa etária. Sem querer passar o que eu não sou, eu não considero, sinceramente, eu não sinto que eu tenho os 57 anos que eu tenho. Talvez, em alguns momentos, eu tenha comportamento de 78, mas, na maioria das vezes, eu tenho um comportamento de 20 e poucos, que é a idade de vocês. Essa é o que eu sinto. E sexo é uma questão que eu prefiro que fique entre quatro paredes. e aí, essa questão já começa... E aí, se cada um de vocês olhar para o livro de vocês e responder esses esquisitos que as pesquisas perguntam, você já começa a perceber a fragilidade dessas perguntas. se eu tiver franqueza de me colocar aqui, vocês não precisam ter um microfone para cada um falar das questões de sexo, faixa etária e classe socioeconômica, mas, na verdade, cada um sabe onde o carro é a terra. Obviamente que a pesquisa do seu CAI avançou para a questão psicológica. então analisando o Antônio Jorge que está dentro de um grupo que está psicologicamente e aí as pesquisas se envolvem e trabalham e assim, e aí são grupos de pertencimento. Ou seja, independente da idade, do sexo e da faixa etária são pessoas que têm algo em comum. Grupo de pertencimento. Isso ao longo dos anos. No passar dos anos, mais recentemente, começam a considerar que é um indivíduo e não é à toa que uma empresa como a Unilever começa a pensar na pessoa, começa a pensar na pessoa, porque não é só o grupo a que ela pertence, mas o comportamento daquela pessoa passa a ter um peso específico na hora que eu tomo uma decisão se eu quero fazer a cabeça dela. Então, isso é um histórico das pesquisas sérias e as empresas todas trabalham todas baseadas em pesquisas e a evolução dos critérios que são adotados. O critério demográfico, psicográfico e o indivíduo. Até porque, cada vez mais, a gente está tratando com indivíduos, com interlocutores, com pessoas e aí, independente da idade, do sétimo, quanto ela tem no dom, quantos bens eu tenho em casa, se tem carro que você não tem, eu tenho que entender os anseios e esse é o nosso desafio. E é isso que torna cada vez mais interessante, mais rico o nosso trabalho de marketing, comunicação e de publicidade. E aí, as pessoas começam a levar a coisa mais a sério. Não é só a sacada criativa, não é só a percepção do que eu quero ou o que eu acho e a gente tem que começar a entender de questões de neurociência, eficiência, entender a cabeça das pessoas. Eu costumo dizer que isso não é uma questão da Unicamino, nem da PUC, nem das universidades, é uma questão do MEC, o curso de comunicação deveria ter duas disciplinas básicas, do primeiro ao oitavo período, que é Sociologia, para a gente entender o momento que a sociedade vive, e Psicologia, entender a cabeça dos nossos interlocutores. Isso é fundamental. Oito períodos de Sociologia ou Psicologia. E aí, uma dica para cursos complementares, todo o curso que vocês veem como curso complementar, para entender a sociedade, entender a cabeça, isso tem a ver com a nossa área. Por quê? Aquela angústia de tanta informação, tanto bem, tanto bem que confusão das marcas, várias marcas, na cabeça seguinte, o mercado, vivendo essa confusão, você só precisa entender que não é por o momento que a sociedade vive e o comportamento e a cabeça das pessoas, se eu tiver domínio sobre isso, tudo mais se torna complementar, tudo se torna muito mais fácil de eu desenvolver o meu trabalho. e aí, é o momento que a gente vive, retrato exatamente o momento que a gente vive. Não é um momento de grandes sacadas criativas, de bia-bia, de coisas mirabolantes, mas é um momento de eu saber tocar o coração das pessoas. Você viu a novela na sexta-feira? Vi. Você acompanhou, viu o comercial não sei o quê? Viu. Você viu o meu comercial lá? Não. Você não viu o meu comercial? Eu vinculei e o comercial estava lá naquela novela que teve duas horas de novela, não sei o quê, explodadíssimo o espaço. Uma coisa que pergunta, o último dia da novela o preço fica mais caro? Não. O preço da tabela é o mesmo. Na verdade, você pode não conseguir espaço. Vai ter mais audiência e teve, foi a maior audiência de televisão nos últimos tempos, na sexta-feira, 42 pontos tal de audiência. Mas o preço é um preço normal. Mas foi um espaço muito disputado. Você viu o meu comercial? Você não viu o meu comercial? Não vi. Por quê? Ele não falou para o meu coração. Não vi. Mas você foi ao banheiro e se foi na geladenda e estava chapado ali na frente da televisão esperando o break voltar para poder ver o que aquele maluco delinquente ia fazer com a pobre dica e o imperador que ia morrer ou não. E simplesmente não viu o comercial. Se você declarou um comercial nacional na novela das normas na sexta-feira você pagou quase 600 mil reais. 30 segundos. E, eventualmente, o seu público-alvo, o seu interlocutor, poderia ser eu ou você ou você não viu o comercial. Porque não fez a sinapse. Não falou comigo. Então, esse é o maior desafio de quem desenvolve uma campanha, de quem planeja, de quem cria, de quem escolhe aonde vai ser o comercial, de quem aprova, que é um desafio muito grande também na hora que você aprova uma peça, seja ela qual for. Então, independente da área que vocês venham a trabalhar, a responsabilidade do que a gente faz, por isso que torna essa área, o nosso negócio, tão importante, porque a gente mira com valores altos, com números altos e tem uma responsabilidade de mexer com o coração das pessoas. e aí começam algumas coisas. Talvez uma coisa que seja fundamental para a gente se tornar um profissional melhor é a informação. Informação, informação, informação. E esse momento que a gente vive é extremamente rico porque é um momento de informação muito fácil. Muito fácil através do telefone, através do computador, através do Google, através de qualquer coisa. A gente tem acesso a músicas e eventualmente quando você estiver em uma reunião de brainstorm, depois de receber um briefing, que tem um planejamento estratégico, que tem um briefing, está na reunião de brainstorm, ou seja, a equipe de planejamento já aprovou, de um grupo de planejamento, já resumiu aquilo num briefing, você está em uma reunião discutindo o que vai ser feito, quer que você lê e a solução daquele problema é a letra de uma música do Lupe Cílio Rodrigues. Lupe Cílio Rodrigues, um confronto gaúcho de músicas de dor de cotovelo dos anos 60, 70. Chega em casa e goe porque tem um monte de músicas de dor de cotovelo maravilhosas dele. E aí você descobre que de repente a letra daquela música responde exatamente o que aquele breve está pedindo. você fala que a solução está aqui. Então é isso, é informação. É você ter o máximo de informação possível, porque o que aparentemente pode parecer uma bobagem, vai estar aqui em uma caixinha em algum lugar, em algum momento vai ser extremamente útil que você vai saber usar o que foi guardado ali atrás. Até porque quando a gente fala de informação e aí pensando no profissional de marketing, no profissional de comunicação, existem várias técnicas, várias ferramentas que cada dia que passa o próprio Fred na abertura do Enroi em sistemas e métodos que a gente tem de discussão em profundidade, pesquisa pré-teste de campanha, pesquisa de mercado, qualitativa, quantitativa, informação de news que acompanha produto do ponto de venda, sondagem do ponto de venda que é você, isso não custa nada, é você ir para o ponto de venda e analisar o comportamento das pessoas diante da gôndola com aquela série de produtos que estão sendo apresentados, as pesquisas regulares de mídia, IBOC, Marplan, esse ano vai ser lançada uma nova pesquisa para concorrer com o IBOC, ou seja, cada vez mais a gente tem pesquisas em informações formais, agora tudo isso tem que ser digerido e a gente tem que tomar uma decisão e é isso que cabe a gente enquanto profissionais. Por quê? Aquele molequinho com a cabeça, coçando a cabeça é exatamente como nós profissionais de marketing, comunicação, publicidade, mídia, se sentem na hora de fazer uma recomendação e de uma forma muito mais leve, muito mais natural, vocês também se sentem na hora que vocês escolhem como vão ocupar o seu tempo, se vão ver uma notícia através do, de alguma forma online, através do jornal em papel, através do noticiário da televisão, ou se vão ver uma série através do YouTube, ou do canal fechado, ou de uma TV aberta, o que vocês vão fazer? Como é que você vai ocupar o seu tempo? E para quem vai estar investindo? Para quem está investindo, a responsabilidade do peso é cada vez maior. Então, os canais de comunicação são múltiplos, a gente tem pontos de contato e pensar quais são os pontos de contato relevantes que efetivamente vão ganhar uma dinâmica e ganhar um espaço no tempo do meu interruptor e esse é o meu desafio. Na hora que o Fred e o Léo façam um brilho para a gente para fazer uma campanha de vestibular ou de pós ou do colégio ou do curso de distância, a gente tem somatório de experiências, mas não basta repetir o que foi feito na campanha anterior. A gente se sente igualzinho a esse bonequinho encostando a cabeça para poder entender qual vai ser a melhor maneira de tornar e descobrir pontos de contato e aí vai múltiplos diversos que não param de surgir a cada momento relevantes para poder gerar o resultado que ele espera e que ele tem que atingir no final da campanha. Até porque se colocando na posição de consumidor, de público-alvo, de pessoas, da hora que a gente acorda e programa o rádio do despertador e já acorda alguma música na rádio que a gente gosta ou no telefone para apitar o celular que a gente já toca uma música não sei o que e tal. Até a hora que a gente dorme, a gente é impactado por uma série de informações. Você pode ter certeza que muita gente gastou um caminhãozinho de dinheiro para colocar aquele comercial ali, para colocar aquela comunicação ali. Agora, o fato é que quando é, aquilo vai ganhar relevância. Quantas e quantas informações passam por você da hora que você acorda e da hora que você dorme, você tem exatamente a reação que eu descrevi na hora que eu estava vendo a novela na sexta-feira. Viu o meu comercial? Confia. Confia. Não lembro o mesmo do seu comercial. O caminhãozinho de dinheiro foi jogado fora, foi desperdiçado. Até porque o consumo dos meios, como os meios de comunicação são consumidos, cada vez mais são mais ampliados. Possivelmente, enquanto eu estou falando aqui, alguém, por um motivo ou outro, está ligado no celular e está tendo algum tipo de informação que eventualmente é impactado com a informação alheia. Ou quando está no salto de vendeiros, ou quando está no entretenimento, ou quando está no carro, ou quando está no ônibus, ou quando está no trem, ou quando está no metrô. Ou seja, o tempo todo a gente está sendo impactado e está consumindo meios de comunicação. E quando a gente começou, quando o Fred me fez esse convite, eu comecei a contar esse roteiro para começar o bate-papo com vocês, eu fui convidado para o lançamento de uma série que está levando na GNP, toda, começou semana passada e vai estar durante cinco semanas, sobre o André Middany. André Middany é um dos caras, ele é um sírio, um judeu sírio, que foi criado na França, chegou no Brasil nos anos 50, 80 e poucos anos, ele chegou no Brasil em meados dos anos 50 e ele começou a trabalhar com música. E tudo que foi feito de música, tudo, tudo que vocês imaginarem de música, começou com Caim, com Bossa Nova, novos baianos, Caetano, Gilber, tudo passou pela mão dele. E é um documentário sobre a vida dele e tem um livro que está sendo lançado hoje sobre a vida dele que eu recomendo para vocês, que é exatamente isso, esse título, Do Vinil ao Download. Eu assisti esse condensado de uma hora e pouco que eles fizeram dessa série de cinco episódios e me despertou trazer isso para compartilhar com vocês que da mesma forma que ele viveu na indústria da música, a questão das gravadoras deixarem de existir e se reinventarem, é o que acontece com o mercado publicitário. E o paralelo que eu falo é do Mad Men, aquela série, ao Home Office, sendo um paralelo. Ou seja, das grandes estruturas de comunicação que ainda existem, dos grandes grupos de publicidade que ainda existem, ao Home Office que eventualmente já existe pode ser o futuro da propaganda ainda bem. Porque a música não deixa de existir, da mesma forma que a publicidade não vai deixar de existir. Talvez a maneira como ela é desenvolvida, a forma, quem está por trás tenha um outro cenário. Isso já dá uma abertura para a gente de imaginar que possivelmente no momento que vocês estiverem entrando no mercado o cenário seja outro. Mas não vai invalidar tudo que vocês aprenderam. Pelo contrário, vai ser fundamental a base que a gente tem de comunicação, de publicidade, de marketing. Aí já começa uma parte de compartilhamento. Nesse momento e nesse cenário que estamos escrevendo para vocês, a RBS, que é a Rede Brasil Sul, que é um grupo de comunicação de Porto Alegre, eles são os... a sua edição, eles retransmitem a TV Globo do Rio Grande do Sul em Santa Catarina e tem o principal jornal do Rio Grande do Sul em Santa Catarina do Zero Hora do Diário Catarinense e tem mais de 20 emissoras de rádio é um grupo de comunicação vivendo esse momento. Eles contrataram a Flávia Moraes que é uma cineasta e apresentaram um projeto. Vale a pena vocês anotarem esse link para poder entender o momento que está se vivendo. E aí ela fez uma série de entrevistas no Brasil e nos Estados Unidos e nesse link vocês vão ver as entrevistas para poder entender o impacto do digital, o impacto do momento de transformação do mercado de comunicação vivos. Então, isso você percebe que é isso que a gente sente no dia a dia, as empresas estão percebendo e estão investindo e estão procurando entender a cabeça das pessoas para poder se tornar e se manter. atuais e continuar entregando o que as pessoas pretendem. Na hora que a gente pensa em solução para uma campanha, ou seja, desenvolver um comercial, um anúncio, um banner, um aplicativo, o que for, a gente tem que entender que o comportamento que a gente tem enquanto pessoas no nosso dia a dia não pode mudar na hora que a gente entra no escritório e começa a trabalhar. entrar no escritório. Quando aquele esse documento esse projeto foi apresentado há duas semanas atrás, a Flávia é essa que está me abraçando aqui, a outra é uma diretora da Coca-Cola e a outra é diretora de planejamento da Marcan e aquele ali é o diretor da RDS, eu fui o moderador da palestra, foi incrível você ver a diretora de planejamento da Marcan e a diretora que eu tido nesse documento da Coca-Cola elas assumirem de uma plateia mais ou menos igual a gente aqui que muitas vezes o comportamento que elas têm enquanto pessoas na hora que entra no escritório muda e isso dificulta o trabalho delas no dia a dia. É como se de repente você entrasse numa, colocasse um uniforme e aí você tem que seguir regras e padroncinhos que na verdade você está fazendo aquilo para atingir pessoas que se comportam como você lá fora como você vem aqui careta na hora que você está entre quatro paredes. Então é esse paradigma que tem que ser quebrado porque na verdade hoje se eu quero ganhar relevância voltando por isso da nossa conversa se eu quero ganhar espaço na sua cabeça se eu quero ganhar espaço no seu coração muitas vezes eu tenho que transformar em conteúdo o que seria um comercial um anúncio um banner que é uma coisa que interrompe. No finalzinho agora também em fevereiro eu fui juntando informações aconteceu um evento a quinta edição então eu não estou falando uma coisa de quando eu comecei lá atrás começou há cinco anos atrás ontem a quinta edição de um evento que começou pequeno o primeiro ano eu não fui o segundo ano eu fui convidado a ser jurado de pitch eram pessoas apresentando projetos eu fiz parte do jurado aí o terceiro ano eu não fui o quarto ano eu não fui aí o sexto ano eu fui convidado pela feijão que é agora na última semana de fevereiro do hotel Y Sanabarra o Rio Content Market simplesmente esse evento que dura três dias é o maior evento de conteúdo da América Latina e a gente está falando aqui do lado da barra de julho de três dias as pessoas reunidas de toda a América Latina discutindo conteúdo ok esse aqui é o editorial da Regina Augusto que é a editora do Meio Mensagem da publicação do Marketing e Comunicação de hoje saiu hoje eu ainda não dei minha apresentação antes de vir pra cá eu recebi isso hoje de manhã o Meio Mensagem é o editorial dela estaria a Sunset Fulevá de Billy Wilder e a do YouTube assim como o cinema falado transformou radicalmente a indústria do entretenimento plataformas de tecnologia como o YouTube estão derrubando fronteiras e aproximam cada vez mais criadores de conteúdo das marcas então quem está aqui hoje estudando publicidade estudando comunicação muito mais do que tem mente se transformar num publicitário e pensar no mercado de agências veículos clientes fornecedores a gente tem que entender que cada vez mais nós somos geradores de conteúdos e a gente trabalha para marcas então nesse nosso rápido bate-papo a gente já destacou a importância da pessoa das pessoas entender o momento que elas estão vivendo e que muito mais do que criar um anúncio planejar um anúncio produzir um anúncio a gente vai estar produzindo conteúdo porque eu não paro não ligo com o corpo não fico preocupado por horário para chegar em casa ligado à televisão e ver comercial eu quero ver a novela o conteúdo eu não me lembro o que estava no break mas eu lembro o que estava no conteúdo o break vai continuar existindo mas se aquele break tiver aquele intervalo tiver a força de conteúdo vai me chamar a atenção vai ganhar espaço na minha cabeça na minha mente e vai me levar a consumir aquele produto então buscar informação e conhecimento cada vez mais áreas serão integradas não dá para pensar comunicação e conteúdo como coisas separadas e aí já para a gente abriu uma pergunta é uma coisa que a gente não pode deixar de colocar que não é o equipamento não é a máquina fotográfica não é a potência do computador ou do celular que é o importante que na verdade a gente vai se tornar um profissional melhor ou diferente a medida a medida que a gente tiver a bagagem de livros que a gente vem a ver filmes que assistiu as viagens que fez as músicas que ouviu as pessoas que amou ou seja o conjunto das experiências que a gente consegue ter principalmente profissional isso vale para qualquer profissão mas para quem trabalha com comunicação com publicidade isso é pré-revisível e você vai se tornar um profissional diferenciado na medida mas qual é o equipamento que eu vou trabalhar aqui na empresa mas o que você combate no meu escritório em Panema no dia 19 de dia 17 no sábado antes do feriado no dia 17 no dia 17 o meu prédio não pegou fogo aquele prédio ali da Nossa Senhora da Paz que pegou fogo felizmente a minha sala não foi atingida mas a defesa se viu preguiu que a gente trabalhasse lá durante uma semana no meu escritório vocês são convidados a visitar a gente tem ano mas é simbático a única coisa minha pessoal e tal porque a equipe não é tão grande a gente foi entrar lá na quarta-feira depois do feriado para pegar algumas coisas e continuar a gente tirou o HD os computadores todo mundo o Léo aqui estava ai eu soube e tal mas ao mesmo tempo que soube e tal ok e aquilo que eu pedi e a gente continuou trabalhando normalmente e a gente saiu de lá e foi para a minha casa e ficou acampado na minha casa durante uma semana de quarto de cinco trabalhando jogando na minha casa cada um que tem computador no colo trabalhando ou seja não importa o espaço físico não importa o equipamento por isso que eu coloco a máquina fotográfica o fato é que o que você vai produzir o que você vai ver de diferencial é aquilo que você acumula no longo da sua vida não só na hora que vir a bandeira e fala agora é o profissional não é o que você acumula enquanto pessoa só para concluir é é bom a gente ser claro tem algumas coisas que eu coloquei aqui eu espero que vocês pensem um pouco sobre tudo isso que a gente eu só fui levantando bolas por isso que eu falei que isso não não era uma palestra era muito mais um bate-papo tem uma coisa que eu queria que vocês pensassem que é a seguinte eu comecei dizendo que a gente vive um momento de primeiro destacando a importância da informação e a gente vive um momento de informação fácil a gente tem acesso a informação muito facilmente agora vamos ter claro que informação é uma coisa conhecimento é outra a questão é passar da página 3 no assunto não ficar só na superficialidade a importância da faculdade de você buscar uma especialidade uma especialização um aprofundamento é o que vai tornar você um profissional diferenciado e eu espero que se lá no início a gente falou do hello hello a gente consiga fechar a cabeça de cada um de vocês aí e que a gente agora vai ter um tempo antes de o mundo desaberto para a gente trocar um pouco boa noite meu nome é Fred eu faço comunicação 6 períodos e Fred também então eu gostaria de saber o seguinte primeiro assim que o ministro da palestra você falou que você faz parte de uma mídia tradicional né você queria TV acredito que eu com maior atenção que dá maior resultado prático o que falta na internet para se tornar um meio tradicional ou se o senhor já considera a internet um meio tradicional hoje já que começa me derrubando o senhor tá certo me dobrando o que eu sou do senhor seguinte na verdade e agora sua pergunta porque essa coisa meio convencional meio não convencional se a gente voltar aqui esse slide eu acho que ele é interessante porque ele mostra da hora que a gente acorda a hora que a gente dorme e eu sei a camiseta dele aí tem a televisão aí tem o rádio aí tem o jornal aí tem o celular aí tem o online aí tem o offline aí tem o tradicional não tradicional quer dizer a importância do que a interrogação que fica a pergunta que você fez ela se responde pela própria pergunta quer dizer se eu entendo com quem eu quero falar eu vou definir qual vai ser o meio mais importante quando você fala a televisão é mais importante pra quem pra que campanha em que momento talvez se eu quiser falar numa área restrita pra um público determinado numa determinada situação se eu quiser falar com a gente aqui talvez a mídia mais oportuna o ponto de contato com a mídia mais oportuna seja alguma coisa que esteja na parede ou seja colocada aqui um quadro de aviso pra falar com a gente pode pagar milhões na televisão pode pagar milhões do que for todo mundo vai ver que tiver alguma coisa estambada aqui se alguém fizer se projetar alguma coisa aqui na parede vai ser um meio mais eficiente então é esse entendimento que a gente tem que ter conhecer os meios e volta conhecer o comportamento das pessoas isso é que importa meu nome é Jandro sou do sete de periódica de publicidade e propaganda e você falou da questão de se encaretar como a gente é dançando nas quatro paredes isso muitas vezes prejudica mas a que ponto a gente deve chegar pra manter uma postura e não ficar divertido demais e atrapalhar o desenvolvimento excelente excelente pergunta o Fred lembrou ele contou quando a gente se conheceu realmente o Fred falou que tinha 21 anos eu tinha 28 e a gente estava lembrando hoje lá atrás quando a gente se conheceu 28 anos ele 21 qual foi a impressão que causa um cara praticamente na minha idade chegar e tal naquele momento com 28 anos eu estava na Artplan eu era diretor de mídia da Artplan já tinha passado pela Macan e pela Thompson e sempre você vai me lembrar eu vou lembrar de uma história que eu tive um problema o único problema que eu tive de relacionamento essa coisa que se levantou na Macan que eu entrei e já tinha uma equipe formada eram pessoas bem mais velhas do que eu eu tinha 24 23, 24 anos e tinha uns caras já de 13 e muito e tinha uma mal condição e eu era uma desprovertida mas e aí o meu filho fazia uma levar um problema pro meu diretor e aí ele olhou pra mim e ele não tinha solução eu fui botando problema ele ficou nervoso e eu vi que eu estava de fato botando problema na mesa pra ele aí ele falou assim a Jota ele me chamou e disse a Jota a Jota eu sei como vou resolver esse problema a Macan do Cabelinho no Centro você vai sair daqui vai entrar na José Silva ou na Tavares que é uma loja de roupa masculina bem careta vai comprar um terno uma gravada de crochê que era que se usava na época porra tua vida vai mudar com esses caras você vai chegar vai se impor vai não sei o que pô Maurino você está o nome da terra você me deu ideia já que a gente está aqui no centro eu vou lá perto da Lapa perto da Lapa naquela casa do ator não sei o que e tal eu vou comprar uma roupa de baiana e amanhã eu venho trabalhar de baiana e se esses filhas da puta não me respeitarem não mudar a relação deles aqui dentro quem pede demissão sou eu então a questão é a seguinte tem horas que o seu comportamento a maneira como você pensa essa coisa de trazer a ideia de fora pra dentro lógico você tem que se enquadrar em uma empresa que você trabalha mas você tem que sempre procurar impor a tua personalidade um outro exemplo que eu uso é o seguinte mas por que você não fala isso lá na tua empresa não sei o que o Antônio eu acabei de entrar em um estagiário pô e você por que você não fala acabei de ser contratado eu tenho que ficar pianinho eu tenho que entrar no esquema e você aí por que você não está no esquema estou promovido agora eu sou coordenador daqui a pouco e você agora eu sou coordenadora então eu tenho que é, por pelo amor de Deus e você aí por que você não se encontra pensando em falar não, porque agora eu sou supervisor então agora eu tenho que estar dentro do desconforto e você aí por que você agora eu sou diretor então eu você sabe como é que é e você aí agora eu sou vice-presidente e você agora eu sou a presidente ou seja se você começa como medíocre você vai medíocre de estagiário a presidente ou você já começa se impondo ou você não ou você nunca vai deixar de ser o que você é porque você tem que pensar que o presidente tem os acionistas o presidente tem um conselho que vai derrubar ele e ele fica assim também no dia do dia me dá para o primeiro da mesma forma que o estagiário o primeiro exemplo que eu tenho e aí também não abri mão então você tem que chegar se colocando e mais nesse momento caótico que a gente vive é que surge as oportunidades ou seja se tem aquela coisa de rebanho todo mundo carneirinho fazendo tudo igual se eu cito exemplos porque eu citei o dia foi falado em uma plateia quase igual a essa de profissionais que ocupam posições chaves na McCann-Ellson e na Coca-Cola que dizia o quanto elas estão se policiando para continuar colocando na prática o que fazem enquanto pessoas no dia a dia e tentando vencer essa barreira imagina como é mais fácil para quem está entrando já entrar negociando isso negociando na medida que fala olha esse é o meu jeito porque é isso que o momento propicia é esse momento que o mercado é isso o mercado que é hoje não digo que não quisesse lá atrás óbvio que para mim cheguei posicionando eu tive que derrubar muito mais barreiras do que para quem vai começar agora vai tornar muito mais fácil você ser do jeito que você é você colocar você acreditar que você está fazendo a coisa correta não ser subserviente eu já cheguei em determinado momento que ele disse eu não gosto porque eu também detesto mas eu não trabalho para mim nem para você eu trabalho para a sua marca você faz você faz para o cliente correr o risco de amigo como você faz você não faz e aí é que você começa a ter os seus diferenciais se a marca é um conjunto de informações na medida da pessoa você enquanto profissional enquanto pessoa ganha um espaço e um destaque para as pessoas na medida que você impõe negociadamente a sua personalidade profissional como pessoa como indivíduo assim por diante então não se sinta reprimido é o conselho que eu estou mais uma pergunta por favor boa noite boa noite o professor Valdo Moura da área de publicidade e a minha pergunta é o seguinte o Ibope Conecta ele fez há uns um ano e meia dois anos atrás mas no máximo isso é uma pesquisa sobre o jovem digital brasileiro e nessa pesquisa a tabulação deu que o jovem ele ao mesmo tempo no caso a televisão ele é o meio de comunicação mais assistido e boa o seguinte ao mesmo tempo que ele assiste televisão ele ele fica na plataforma móvel ou seja conectado como é que as empresas os caros anunciantes como é que as empresas de comunicação vêem esse comportamento do jovem digital brasileiro no sentido de como trabalhar isso de que maneira a melhor forma de trabalhar isso para comunicar para propagar a sua marca o seu produto de serviço perfeito perfeito aí começa ótimo a sua pergunta e aí fica a questão que volta remete àquela questão do jovem a pesquisa foi feita para jovens mas é para jovens que inclui eu você o Fred e cada um de nós ou seja porque esse comportamento pode no demográfico da faixa etária e tal a primeira coisa que eu chego em casa é ligar a televisão eu sou televisivo gosto de novela de televisão mas meu computador e ao mesmo tempo se tem alguma coisa e o celular que também está conectado então alguma coisa no whatsapp está no celular tudo ao mesmo tempo agora de alguma forma eu já respondi a sua pergunta lá mas é bom reafirmar o desafio para quem programa para quem planeja para quem compra o espaço é saber como é que eu vou chamar a sua atenção esse é o desafio seja no intervalo do programa seja no conteúdo do programa porque existe maneiras de estar no conteúdo ou no celular ou no digital ou eu adoro quando eu estou navegando eu estava falando com o Fred que eu estou em algum site em algum portal em algum chat em alguma coisa e aparece a Unigran Rio eu sou público algo da Unigran Rio sou em parte como formador de opinião não vou negar que sou mas muitas vezes por esse desvio de comportamento que não está na faixa da área certa talvez aquele site seja mais voltado para pessoas na idade que tem a Unigran Rio talvez por bacana está fazendo a coisa certa então é isso é você ganhar relevância no meio que você estiver utilizando esse é o desafio não é fácil porque eu tenho que entender de comportamento de pessoas não demográfico não é esse é analisar aquele comportamento tem que buscar algo que seja relevante e obviamente rentável porque também de repente eu não tenho como investir em determinados espaços adoraria estar no conteúdo de algumas de algumas séries de alguns filmes de algumas novelas mas eventualmente até por aquilo ter uma veiculação nacional e a nossa realidade ser local e assim por diante é uma série de fatores que a gente tem que considerar mas sempre procurando ganhar a mente o consumidor de quem eu quero falar independente da plataforma independente do meio certo muito bem olha só falta agora os aplausos de vocês para o nosso palestrante que foi espetacular né um aprendizado aqui muito bom tchau